O programa Expo Religião dessa semana, ele vai falar sobre um assunto. Não é um assunto agradável, mas isso se faz necessário. Nós vamos falar sobre o direito à liberdade religiosa, o respeito à diversidade religiosa e, infelizmente, sobre o racismo e a intolerância religiosa. Nosso convidado é alguém que já vem lutando e batalhando ao nosso lado há muito tempo e, por isso, eu convidei ele. É o Procurador da República, Dr. Júlio Araújo. Muito obrigado, Dr. Júlio. Prazer enorme estar aqui com você, Luzia. Vamos conversar. Estou à sua disposição. Então, vamos lá. Dr. Júlio, o Brasil é um país laico, correto? Correto. As vistas da lei, o que seria isso? Bom, pela nossa Constituição, pela legislação e pela história que caminhou para levar isso, dizer que o Estado laico é laico significa não que o Estado é inimigo da religião, mas que o Estado não toma partido de nenhuma religião em prol de outra, contra outra e em detrimento de outra. Significa que ele não só respeita as religiões, como ele assegura que essas religiões sejam exercidas. E é assim que a nossa Constituição prevê. Certo. Mas, infelizmente, me parece que não está acontecendo o que a nossa Constituição prevê. Verdade, verdade. Na prática, a teoria é outra, né, Luzia? Há quantos anos o senhor está nessa luta conosco? No Rio, eu já estou há oito anos nessa luta. Desde o sul Fluminense, passando pela Baixada e hoje aqui na capital. E antes eu passei pelo norte do país e, infelizmente, a questão da intolerância e da perseguição religiosa é um problema nacional. Certo. Que ganha contornos específicos aqui no Rio, historicamente, mas é um problema nacional. E por mais que nós tenhamos no papel, como a gente mencionou, uma garantia do exercício de direitos, e a nossa Constituição, quando ela fala da liberdade religiosa, ela está dizendo que o Estado não tem que se meter nas religiões e, ao mesmo tempo, ele tem que garantir que todas as religiões se exerçam. No sentido de dar condições para que todas se exerçam. Na prática, a gente assiste a muitos problemas, como você sabe bem. Certo. Bem, nós temos, como primeiro lugar, nos casos de intolerância, as religiões de matrizes africanas. Que, ao meu ver, ela passa por três problemas de racismo. O racismo religioso, o racismo de raça, já que em sua maioria é praticada por negros, e também por ser uma religião basicamente matriarcal. Ou seja, a mulher está à frente. Como é que o senhor vê esse problema específico da religião de matrizes africanas? Eu penso que, Luzia, a dinâmica da intolerância religiosa, e tem gente que não gosta do termo, mas eu acho ele importante... Eu sou uma. É. Eu acho ele importante, historicamente, para a gente entender... O que é. O que é o respeito, né? E a dinâmica da convivência entre religiões. Ele, certamente, tem um contorno muito evidente e muito singular quando a gente fala das religiões de matrizes africanas. Porque, quando a gente assiste a essa estigmatização, a essa inferiorização, ela tem, lógico, uma relação muito estreita com o nosso racismo. Com a formação racista da nossa sociedade, em que formas de vida, hábitos, manifestações, todas elas foram tratadas como um mal a ser estipado, como um comportamento a ser recusado. Então, é muito mais do que uma questão religiosa. Ela incorpora toda essa perspectiva racista e discriminatória em relação a um grupo, no caso, a população negra, independentemente de a pessoa poder ser branca ou não praticando essa religião. Da mesma forma que os povos indígenas também sofreram esse tipo de demonização, de estigmatização das suas práticas religiosas. Então, é por isso que, no caso das religiões de matriz afro, a gente assiste algo que parece ser muito maior, ao diminuir essa religião, e mais do que isso, atacar, violentar e tentar, muitas vezes, tirá-la do mapa, tirá-la de circulação, há, no fundo, uma manifestação de uma recusa de um tratamento como igual. É, porque nós já tivemos até pessoas que disseram que a religião de matriz africana não é uma religião por não ter um livro. Quer dizer, comparando a Bíblia, a Torá, o Alcorão... Um juiz, inclusive, disse isso. Isso. Quando eu queria avisar que já tem muitos livros pra gente, muitos. Mas isso, quer dizer, o que nos dá a maior testesas, foi um juiz que disse isso. Exato, é. E eu acho que é bem emblemático, porque o juiz, ele, nesse caso, ele, sobretudo, às vezes, uma roupagem, no primeiro plano, até a página 2, diz que não, até respeito. Mas ele vai buscar um argumento capcioso pra dizer que aquilo não é uma religião. E qual é? Não tem livro. Como se os saberes, eles pudessem ser expressos apenas por escrito, né? Independentemente de ter ou não ter livro. Como se os saberes, eles pudessem só observar um determinado modelo, né? Um modelo, muitas vezes, eurocêntrico. E os saberes, esses saberes, muitas vezes, são transmitidos de forma diferente. Eles têm características dinâmicas próprias, fruto de circulação, de envolvimento, da diáspora. E tem todo esse aspecto que a gente tem que colocar em mesmo nível. E é muito difícil, às vezes. Seja diretamente, quem discrimina diretamente, ataca a religião, ou seja quem busca algum subterfúgio pra praticar essa discriminação. Ah, não tem livro, né? Ah, isso é uma sabedoria popular, né? Ou outra maneira, talvez, de você diminuir certas visões, né? Subjugá-la diante das outras. É, dá um outro status. Sim. Um outro patamar. Isso é uma dinâmica muito sutil dessa discriminação. Mas é uma discriminação. Não há dúvida. Mas precisa, às vezes, ser desvendada. Ela busca alguma sofisticação. Certo. Que não é difícil de desvendar, mas que a gente tem que estar sempre vigilante pra mostrar e pra combatê-la. O senhor participou ativamente de casos que se tornaram famosos até pela mídia de intolerância em relação a matrizes africanas. Mas, aí, nós temos um problema. E eu vou lhe fazer essa pergunta. Eu acho, muitas vezes, viver como um don't short, uma luta solo. Quando nós precisamos ter os direitos humanos, nós temos que ter outras pessoas ali. Por quê? Quando se pede, quando a pessoa vai e denuncia o caso de intolerância, no caso das comunidades, ela não pode voltar mais pra lá. Então, essa pessoa, ela perde a sua casa de santo, seu espaço do sagrado e a casa onde mora. Porque, geralmente, os babalô de chás e a lua de chás moram aonde é o seu espaço religioso. Como se resolveu esse problema? É interessante você me perguntar isso porque, de fato, eu estou há algum tempo discutindo, enfrentando, dialogando sobre esse tema. E como toda a luta contra a opressão, contra as desigualdades, ela comporta um prazer e enormes dissabores. Um prazer é o de saber que está no lugar certo, que você tem pessoas que se fortalecem nessa luta a partir de uma movimentação que você faz estando numa instituição de Estado. Os dissabores é saber que, muitas vezes, a gente perde. São muitas derrotas, é muito difícil você quebrar algo que está muito naturalizado. Está enraizado, né? Muito enraizado. E, no caso do nosso Estado, o que a gente assiste é uma peculiaridade nessa manifestação da violência religiosa, que são esses ataques muito diretos, muitas vezes, em comunidades, em que as pessoas perdem tudo e sofrem o que a gente poderia dizer, como o professor Edio Silva Júnior tem falado, um deslocamento forçado. São pessoas deslocadas internamente no seu próprio país. A gente não fala de que tem gente em situações de guerra, que sofrem deslocamentos, são obrigadas a se mudar. É exatamente isso que acontece com essas lideranças religiosas, com pessoas religiosas, né? de matriz africana. E, porque, muitas vezes, o Estado não oferece nenhum tipo de segurança para essas pessoas, o que é agravado pelo fato de que aquele espaço é muito mais do que uma casa, no sentido de morada. Aquilo é um território para essas pessoas. Um território onde elas exercem vínculos espirituais, vínculos simbólicos, vínculos culturais. É sagrado, é sagrado, é algo que transcende uma mera questão física. E esse é o debate que eu imagino que a gente precisa, é o mais urgente, porque eles se inserem no contexto da reparação em favor dessas pessoas. A gente já tem uma dificuldade enorme em responsabilizar os que violam, os que praticam essas discriminações e essas violências religiosas. Mas, mais urgente, talvez, por incrível que pareça, e estar, de certa forma, se insere na responsabilidade, é reparação, para que essas pessoas consigam seguir adiante. E a gente tem dedicado, eu hoje aqui na Procuradoria Regional do Direito do Cidadão, felizmente tenho dois colegas muito engajados nesse tema, o colega Jaime Mitropoulos e a Neme Cacheta, e a gente sempre se debate com essa necessidade de estar em cima do lance, mostrar essas urgências. A gente não pode naturalizar esse sentimento de que não acontece nada. O senhor não acha que deveria ser proposto aos governos que é assim como uma pessoa que perde sua casa numa enchente e ela é recolocada em outro ou por qualquer outro motivo, que essas pessoas que denunciaram os casos de intolerância e que são pessoas que moram em área de risco, que moram não só dentro de comunidade, mas nas fotos você também tem a milícia, então, tem várias coisas, que ela recebesse um outro espaço? Esse é um debate que eu entendo que está na ordem do dia, porque o Estado, tradicionalmente, ele tem dificuldade de encarar esse tipo de situação, porque encara mal também na situação das enchentes, encara mal quando está realizando um empreendimento. É, também tem pessoas que já estão há seis anos esperando uma casa. É, é, encara mal, porque a ótica que ele consegue, assim, a mais imediata é a ótica do aluguel social, que é um paliativo publicado... Então, a esperança que nós temos é que, com essa dinâmica, o Brasil hoje está passando por mudanças e a luta antirracista avançou, felizmente, bastante no nosso país. E a esperança é que a gente consiga, de fato, fazer com que as políticas públicas tenham um olhar específico e especializado para essa questão. Eu dou um exemplo, como eu estava dizendo agora, a própria noção de território, no caso das comunidades de matriz africana, o encadramento, independentemente de enquadrarmos ou não como povo, comunidade tradicional, é importante a gente colocar isso na ordem do dia, a repercussão que essa lógica própria, esse modo de vida tem, a repercussão que isso tem e a equiparação que isso deve ter com outros modos de vida, com outras igrejas, com outros saberes, que têm muito respeito e muitas vezes gozam de benefícios, de proteção, no sentido adequado e constitucional do tema do próprio Estado. Perfeito. Bem, nós vamos a um intervalo muito rapidinho e voltamos com o doutor Júlio para falar de outras religiões que também estão sofrendo. Legenda Adriana Zanotto